Vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. A gente começa destacando aí um capotamento que aconteceu aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Pois é, ontem, né, não só ontem, mas todo final de semana choveu muito aqui na nossa região, não só aqui em Três Lagoas, mas também em todo o nosso estado aqui no Mato Grosso do Sul, no estado de São Paulo, muita gente aí relatando aí dessa chuva, viu? Mas ontem, no finalzinho da noite, né, o que que aconteceu? O motorista ficou ferido, viu, após capotar aí um veículo, aconteceu aqui na Avenida Ranunfo Marcos Leal, em frente ao estádio Madrugadão, pessoas que passavam pelo local, acabou vendo, né, esse capotamento aí, alguma pessoa que tava passando pelo local, relatou aí, que viu que esse motorista, ele acabou perdendo aí o controle da direção, ele capotou e o carro ficou com as rodas pra cima, Ana, né? A vítima foi socorrida com algumas escoriações pelo corpo de Mombeiro, né, tava reclamando aí também de dores, viu? Esse acidente foi ontem, no começo da noite, né, e também aí no momento da chuva aí, em que castigou muito Três Lagoas. Bom, já no sábado, Ana, a gente falando das ocorrências aí das últimas 48 horas aqui em Três Lagoas, por volta da meia-noite, uma mulher de 24 anos, ela que é moradora do bairro Santos do Mó, ela procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário pra registrar um boletim de ocorrência, ela disse que no comecinho, né, da noite, foi até a casa do namorado aqui em Três Lagoas. E aí, ela estacionou o seu veículo, um Fiat Uno, na frente da casa do namorado, entrou pra dentro, né, e depois que ela voltou pra pegar o veículo pra ir embora, ela viu que o veículo, esse Fiat Uno, não estava mais no local, viu? O que que aconteceu? Teriam furtado aí o veículo dela. Ela relatou no boletim de ocorrência que o veículo não tem aí o sistema de alarme e também não possui aí seguros. E aí, o que que aconteceu? Ela foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, passados algumas horas, ela recebeu a informação que o veículo estava, sabe aonde? Em Andradina, viu? O veículo foi recuperado na cidade de Andradina pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, e aí, graças a Deus, tivemos aí um final feliz, né? Esse veículo que foi furtado aqui em Três Lagoas acabou sendo encontrado em Andradina pela Polícia Militar e aí, hoje, né, no comecinho aí da manhã, no comecinho da tarde, deve estar sendo entregue aí o veículo aí pra essa mulher que acabou aí tendo aí o veículo furtado. Ana Cristina. E aí E aí E aí Obrigado.